Olá pessoal, tudo bem? De volta com a Loto Fácil. Eu já fiz um vídeo sobre a Loto Fácil, só que dessa vez eu tenho mais dados, que eu estou fazendo com uma amostra muito maior. Estou fazendo em cima de 2005 concursos. Melhorei algumas coisas, como análise e dicas, e alguns palpites. Uma coisa que eu não abro mão é essa questão dos esquemas milagrosos. Eu sempre repito nos meus vídeos, não acreditem nisso, esse negócio de jogar essas dezenas, que elas saem mais vezes juntas. Conheça um esquema milagroso que um amigo do meu avô deixou e tal. Nada disso aí tem sentido. O que nós fazemos aqui é uma coisa técnica, em cima da matemática, da probabilidade e da estatística. Então é aqui que nós fazemos as observações. É o único caminho que tem de você aumentar as suas chances para ganhar na loteria. Nada de esquemas milagrosos e dessas coisas que o pessoal inventa por aí, só para conseguir likes, conseguir inscrições. E os resultados vocês já sabem, nunca saem. Então o caminho é esse aqui. Nós não temos para onde correr. Esse vídeo pode ficar um pouco longo, eu vou tentar ser o mais rápido possível, embora eu tenha uma preocupação, que quando você procura ser muito rápido, você acaba errando algumas coisas. E aí é ruim demais você corrigir o vídeo depois dele pronto, quando você vai editar. Mas mesmo assim eu vou tentar ser rápido. E aqui principalmente nós temos as novas mudanças da Loto Fácil. Teve várias mudanças, eu vou citar essas mudanças aqui, mas vou alertar para vocês que essas mudanças estão em vermelho, porque não foram ainda oficializadas pela Caixa. A única coisa que a Caixa oficializou até agora foi o jogo de segunda a sexta, diariamente. Todo dia tem um teste, todo dia tem um concurso, menos o domingo. Isso já está oficializado, já está funcionando. O resto que eu vou colocar aqui, já peguei isso aí em blog, já peguei isso aí em alguns vídeos, em alguns artigos por aí. Faz sentido o que está sendo colocado, mas ainda não é oficial. Portanto, o que está de vermelho não é coisa oficial. Isso a partir do próximo slide. Mas é informação bastante confiável. De qualquer modo, se houver alguma diferença do que eu estou colocando aqui para o que a Caixa divulgar, quando de fato oficializar, e aí eu dou um jeito de dar essa informação para vocês. Seja soltando um e-book, seja qualquer coisa, eu dou um jeito de mandar essa informação para vocês para corrigir isso aí. Dentro desse contexto aqui, tem duas curiosidades que eu coloquei aqui, e tem um comentário muito interessante no final que eu faço sobre essas duas curiosidades, que é importante que vocês assistam. Por exemplo, no concurso 348, foram repetidas 14 dezenas do concurso 347. Já teve muita gente me perguntando se deveria repetir, se era conveniente repetir todas as dezenas do concurso anterior. Lá na frente eu vou falar o que deve ser observado nisso aí, o que se deve fazer com essa informação. E no concurso 7812, nós tivemos 14 dezenas em sequência. Só simplesmente 14 dezenas em sequência. Ou seja, tirando a primeira dezena, as outras 14 foram todas seguidas. Então, eu vou falar sobre isso também. E uma coisa que eu vou colocar rapidinho aqui, é que às vezes as pessoas não veem o vídeo todo, veem só o começo, para por alguma razão e tal. Outros veem só a parte que interessa. Para vocês não esquecerem de se inscrever no vídeo, compartilhar, dar um like. Isso ajuda bastante. E tem uma outra coisa nova que é o seguinte. Como eu já falei em outras vezes, esse meu canal, apesar dele ser monetizado, mas o dinheiro é tão pouco que nem vale a pena. De qualquer forma, como eu tenho um custo com isso, eu pago a hospedagem do meu site e eu pago o registro do meu site também. A hospedagem é mensal, o site é anual. Não é tanto dinheiro, mas de qualquer forma eu boto do meu bolso. Então, se você se inscreve no canal, se você dá o like e principalmente se você deixar passar o anúncio que o site mostra, porque ele é monetizado, então ele mostra um anúncio lá. E muita gente pula o anúncio, a maioria pula o anúncio. E quando pula o anúncio, a gente não fatura quase nada. Mas se você deixar o anúncio passar todo, mesmo que você não assista, é o quê? Dois, três minutos. Não custa nada você esperar um pouquinho. Até mesmo se você, a essa altura, você está nesse ponto aqui, você já deve ter pulado esses anúncios. Se possível, volta lá, deixa esse anúncio passar, isso é dois, três minutos. Isso não vai tomar tanto tempo teu assim. E ajuda bastante o canal. Pelo menos a gente consegue manter esse canal funcionando. Porque eu não estou nem contando o tempo que eu demoro para fazer essas estatísticas. Porque, como eu faço para meu jogo, eu sempre jogo. Então, eu faço essas estatísticas. Para fazer o vídeo, é que eu tenho que arrumar. Isso leva um tempo. Tenho que arrumar tudo, depois tenho que editar. Eu não estou dizendo aqui que quero ganhar dinheiro com isso para tirar o meu tempo que eu estou gastando. Mas pelo menos o custo do site. Então, se vocês deixam essas mensagens passarem e não puram essa mensagem, vai que isso aí dá uns três minutos no máximo. Isso ajuda bastante o canal. É o máximo que eu estou pedindo aí a vocês. Porque eu não... Esse canal não tem nenhuma finalidade de ganhar dinheiro. Eu não vendo nada nesse canal. Eu não ofereço nada. É só para isso mesmo. É um hobby. É uma coisa que eu gosto de fazer. Resolvi fazer isso uma vez feita a minha análise. Colocar isso em vídeo. Porém, isso dá um pouco de trabalho realmente. Mas não é nem o trabalho que eu estou falando aqui. Eu estou falando muito mais do custo da manutenção do canal. Está ok? Se vocês puderem, eu agradeço. E vamos para a gente ganhar tempo. Vamos ser rápido. Vamos começar com as informações gerais que eu procuro ser rápido também. O preço da aposta não muda. R$ 2,50 para a aposta mínima que é de 15 dezenas. Os sorteios que antes eram três vezes por semana agora são cinco vezes. Ele está em azul aqui porque isso já está valendo. Os sorteios da Loto Fácil já estão sendo de segunda a sexta-feira. Só não tem sorteio no domingo. Então, isso já está valendo. A Caixa Econômica já implementou. Essa faixa de acerto não muda. Vai de 11 a 15. A gente já sabe que 14, 15 é rateio. 13, 12, 11 são valores fixos. Os prêmios 13, 12, 11 eles pagam. Eles não mudam e continuam pagando 25 para 13 acertos, 10 reais para 12 acertos e 5 reais para 11 acertos. Isso aqui já é coisa nova, já é da mudança que a Caixa implementou. Vai ter agora um concurso de final zero que só vale para 14, 15 acertos. Ou seja, só vale para a parte do sorteio. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão reservar um percentual a cada concurso para no concurso de final zero eles acumulam aquilo ali com o que foi arrecadado naquele concurso e aí você vai ter um prêmio mais gordo. Isso é interessante, né? Eles acrescentaram isso aí. Outra coisa que eles fizeram é que a teimosinha antes era de 12 tinha 12 teimosinhas. A teimosinha é aquela que você joga e repete 12 jogos, né? Você joga o cartão marca 12 lá teimosinha e aí esse jogo é repetido por 12 vezes. Isso é bom para quem joga gosta de jogar o jogo e repetir. eu acho que por conta dele estar botando agora jogo cinco vezes por semana então eles aumentaram para 24 concursos que uma das recomendações que eu faço é que como essa análise ela é feita em cima de 2.005 concursos não fiquem repetindo jogos diferentes toda semana então você faz de preferência segura aí uns 12 jogos ou 24 faz um jogo bem analisado em cima dessas estatísticas e segura ele por um tempo passar daquele tempo se você não ganha nada se não der certo você repete faz nova análise mas não fica mudando toda semana que não compensa muito não você está mudando esses jogos toda semana eu faço um jogo diferente toda semana eu faço um jogo diferente eu até vi uma frase curiosa que o cara diz o seguinte no jogo você não deve procurar as dezenas as dezenas é que devem procurar você então faz teu jogo segura por um tempo e deixa que as dezenas aconteçam não é tão simples assim mas é uma lógica razoável pagamento dos prêmios não muda até 1732 líquidos porque aí já é descontado o imposto de renda pode ser pago nas casas lotéricas valores superiores só pode ser pago na caixa econômica e se for superior a 10 mil reais você só recebe dois dias depois que apresentar o bilhete e uma curiosidade já foi observado que depois que mudou que a caixa mudou os sorteios para botar de segunda a sexta ou seja, cinco sorteios por semana a arrecadação semanal que era em média de 2,5 milhões ela já caiu para 1,5 milhões então nessa primeira semana então isso foi uma desvantagem porém eu imagino que o povo acaba se acomodando é do mesmo jeito que quando eles aumentam o preço das apostas o pessoal chia passa a jogar menos mas acaba se adaptando que aliás é uma forma quando o governo aumenta o preço de apostas ou aumenta alguma coisa é uma forma de ganhar mais dinheiro como eu já falei não estou falando nesse vídeo mas eu já disse em outros vídeos por aí que na verdade o que é dividido como prêmio para os apostadores é apenas 35% do que é arrecadado ou seja tudo que é arrecadado no jogo qualquer que seja ele 65% vai para o governo claro para o governo e para os custos da loteria e apenas 35% fica para as apostas lembrando que desses 35% quando você vai receber o prêmio você ainda paga o imposto de renda de 30% o problema é que quando ele diz para você por exemplo aqui você vai receber R$1732 espertamente a caixa não coloca o valor bruto ela já bota o líquido aqui já está descontado o imposto de renda o que você ganhou foi muito mais foi R$1900 e pouco que está dentro daqueles 35% reservado para prêmios só que quando ele publica para você ele está publicando na verdade um valor 30% menor já descontado o imposto de renda isso aí é para não criar insatisfação com o jogador mas na verdade além daqueles 65% a caixa ainda na hora de te pagar ainda cobra 30% só que quando ela divulga lá você ganhou tanto ela já reteve o imposto de renda na fonte que é para você não se irritar mas é isso que acontece na verdade e em relação ainda aos jogos você quando vai fazer um jogo se eu for fazer um jogo de 17 dezenas você não pode jogar no mesmo cartão 17 dezenas num quadradinho daquele 16 no outro 15 no outro não você tem que jogar tudo igual se é 17 ou é 17 nos 3 se for 15 ou é 15 nos 3 ou num só os outros podem ficar vazios o que não pode é misturar o número de dezenas no mesmo volante isso é uma regra antiga já pronto e agora uma das informações mais interessantes do novo concurso uma das mudanças é que agora você tem a possibilidade de acertar em 19 e 20 dezenas e isso deve valer a partir possivelmente aqui tem 10 de agosto mas possivelmente a partir da próxima segunda-feira já deve valer o cartão já deve vir com essa mudança isso leva um tempo porque eles tem que refazer os volantes todinhos aqueles volantes antigos não se aproveitam porque eles só vão até 18 dezenas então eles vão ter que refazer os volantes dando a possibilidade de você jogar até 20 dezenas então isso demora um pouco então possivelmente aí na próxima semana já deverá estar sendo disponibilizada essa alternativa de você jogar 19 e 20 dezenas no mesmo cartão e o primeiro concurso de final zero será o concurso 2010 tudo isso é uma informação ainda não oficial em relação ao bolão o que é que mudou antes o bolão permitia eu não lembro bem quantas cotas se era 50 mas agora você pode fazer um bolão de até 100 cotas possivelmente por conta dos valores terem aumentado porque com 19 e 20 dezenas você vai pagar mais então eles permitem também que o bolão tenha mais cotas para ficar mais fácil das pessoas comprarem o bolão mínimo é 10 reais e o valor e a aposta mínima a cota mínima é de 3 se você jogar até 18 dezenas você pode fazer um máximo de 18 cartões de 18 dezenas por bolão se for 19 dezenas você pode jogar no máximo 6 apostas de 19 dezenas por bolão e se o jogo for de 20 dezenas o bolão for de 20 dezenas você na verdade só pode jogar um cartão de 20 dezenas e faz o bolão são mudanças também introduzidas aí e percentual esse percentual agora 100% que eu estou chamando aqui é descontado os prêmios fixos porque como a gente sabe a Lotofácil ela tem o preço fixo de 13 dezenas que é 25 reais 12 dezenas que é 10 reais e 11 dezenas que é 5 reais portanto quando você faz o rateio e você vê quantas pessoas ganharam com 13, 12, 11 dezenas calcula-se quanto vai ser necessário para pagar aqueles ali e aquilo que sobrar vai para o rateio essa sobra é um novo 100% desse novo tirado desses valores fixos os 15 acertos tem direito a 62% 14 acertos tem direito a 13% e agora que entrou esse final zero o sorteio de final zero então 10% é reservado para esse sorteio e também entrou a Lotofácil da Independência que 15% é reservado também para esse sorteio então o detalhe é que a Lotofácil da Independência ela não acumula ela paga se acumular os 15 ela paga nos 14 se acumular os 14 ela paga nos 13 e assim por diante até o 11 é claro que eu vou ter a interrogação que eu não imagino que pelo menos 11 pontos ninguém faça então de um jeito ou de outro essa Lotofácil da Independência ela não acumula é 15% então a distribuição ficou dessa forma a vantagem do final zero é que no final zero você vai ficando 10% dos 9 concursos anteriores e quando chega no décimo concurso além da arrecadação desse concurso você ainda tem aqueles 10% que ficaram de cada concurso e aí você tem um prêmio mais gordo você tem praticamente o dobro do que normalmente se arrecada nesse concurso de final zero então isso é uma vantagem você pode chegar e se não puder jogar todo dia e joga deixa para jogar nos concursos de final zero pode ser mais interessante é uma alternativa já que com jogo diário não fica fácil você estar jogando todo dia então você pode também optar para jogar por esse concurso de final zero agora vamos falar de combinação para a gente explicar algumas coisas eu vou ser rápido aqui então considera uma loteria eu vou fazer uma comparação de uma loteria hipotética que eu criei aqui com a Lotofácil para ficar fácil de entender considera uma loteria de 10 números e comparando com a Lotofácil seria 25 números se fosse a Lotofácil e nessa loteria você que só ganha se acertar 4 números que no caso da Lotofácil você ganha se acertar 15 isso eu estou falando da aposta mínima a aposta de 2 dezenas nessa nossa loteria hipotética custa 2 reais e a aposta de 15 dezenas na Lotofácil custa 2,50 mas se você resolve jogar 6 números para aumentar suas chances é como se você resolvesse jogar uma hipótese jogar 17 na Lotofácil na Lotofácil você pode jogar 17 mas antes você não podia nesse nosso jogo aqui você não pode jogar 6 números num cartão só ok? mas você quer jogar 6 quer jogar um como se estivesse jogando 17 na Lotofácil então essa loteria só permite um volante com 4 números a Lotofácil no início também só permitia 15 dezenas aí depois passou a permitir 16, 17, 18 e agora está permitindo 19 e 20 então como é que essa loteria hipotética minha aqui como é que ela resolve esse problema já que eu quero jogar 6 dezenas ao invés de 4 a única que é sair dessa daqui é você usar a combinação eu não vou explicar eu só vou dar o resultado fica aí a forma para vocês entenderem depois porque é para a gente ganhar tempo o fato é se eu quiser jogar 6 dezenas numa loteria que só permite apostar 4 números e eu quiser fazer umas combinações para garantir que qualquer resultado de 4 números que esteja dentro desses 6 números aqui escolhidos que eu joguei eu ganho o prêmio de qualquer jeito então eu teria que fazer 15 combinações para me garantir então com 15 combinações se eu fizer um jogo se eu escolher 6 dezenas e eu fizer 15 jogos combinados adequadamente conforme essa fórmula eu garanto que os 4 números estando aqui dentro eu serei premiado vamos fazer o exemplo escolhendo os números de 1 a 6 e aí eu já calculei para ganhar tempo se você fizer as contas aqui eu fiz 15 combinações de 4 números e eu posso garantir a você que qualquer valor de qualquer combinação de 4 números que esteja dentro desses 6 aqui com essa combinação eu acerto uma delas vai acertar é isso funciona dessa forma agora o detalhe é o seguinte você precisou jogar para jogar 6 números como você não podia jogar no cartão só você teve que jogar 15 cartões e como cada cartão nesse meu jogo aqui custa 2 reais então o valor é de 30 reais é o quanto você gastaria nessas 15 apostas mas isso dá trabalho e gera custo para todo mundo o jogador a loteria a lotérica a caixa econômica tudo isso se gasta mais por quê? porque o jogador vai ter muitos cartões para marcar a lotérica também tem muitos cartões para passar lá na máquina desgasta a máquina ele precisa de mais volantes precisa de mais gente para trabalhar o material que ele gasta tudo então tudo isso é custo então não é lá tão interessante então a loteria começa a observar que o pessoal está fazendo muito essas combinações o que é que ela faz? ela cria um jogo para você em que ela diz olha você pode jogar 6 dezenas num cartão só marca lá eu vou botar lá a opção de você marcar ao invés de você marcar só 4 eu boto 4, 5 e 6 aí você pode jogar 6 dezenas só que aí quanto é que você vai pagar? o que você pagaria se você fosse desdobrar se você fosse desdobrar 6 dezenas de 4 em 4 você não pagaria 15 apostas de 2 reais que daria 30 reais então esse cartão de 6 dezenas que vai dar essas 15 combinações só que está implícito aqui você vai pagar por esse cartão 30 reais e é mais ou menos assim que funcionam esses jogos como a Senna a Mega Senna que tem até você pode jogar até 15 dezenas agora a Loto Fácil que você pode jogar até 20 números 20 dezenas então é assim que funciona então vamos ver aqui as quantidades de apostas e os preços a pagar eu vou ser rápido aqui para você jogar uma aposta só de 15 números você paga 2,50 então isso se chama uma aposta com 15 números se você quiser se você for jogar quiser jogar 16 dezenas equivale a 16 apostas e 16 vezes 2,50 dá 40 e para não fazer conta de todo mundo aqui para não perder tempo se você quiser jogar 19 números ela vai dar 3.876 cartões daqueles ou seja aquelas combinações que eu fiz lá ela daria 3.876 combinações que multiplicaram por 2,50 dá 9.600 se você quiser jogar 20 dezenas ela daria 15.504 cartões ou seja 15.504 combinações de cartões de 15 dezenas que a 2,50 daria 38.760 aqui do lado eu faço essa conta só que eu comentei um errozinho aqui então veja para uma uma aposta só uma vez 2,50 dá 2,50 2,50 para 16 dezenas para eu jogar uma dezena quer dizer jogar ao invés de 15 eu jogar 16 eu vou ter 16 apostas então vezes 2,50 dá 40 para jogar 17 vai dar 136 cartões ou 136 apostas vezes 2,50 eu pago 340 para para 18 dezenas eu vou ter 816 cartões 816 apostas de 2,50 que dá 2,040 eu errei aqui botei 2,40 é 2,040 e para 19 que é o novo valor que entrou agora eu teria que jogar 3,876 cartões que seria 3,876 apostas é como se eu jogasse 3,876 cartões de 15 dezenas equivale a 3,876 apostas de 2,50 que é o preço de um cartão de 15 dezenas então isso vai dar 9,690 e para 20 apostas é como se eu jogasse 15,504 cartões de 15 dezenas cada um deles a 2,50 quando eu faço essas contas aqui esse meu cartão de 20 dezenas ele passa a custar 38,760 é claro que você está pagando muito mais mas as tuas chances aumentam porque tem um menor número de probabilidade um maior número de probabilidade para você ganhar passando para cá nós vamos mostrar esses números aqui agora em valores de possibilidade então veja quando você joga quando você joga um cartão com 15 dezenas a possibilidade de você acertar as 15 dezenas é de 1 em 3 milhões eu vou arredondar aqui nem vou dizer os outros aqui para baixo para ganhar 14 a possibilidade é 1 em 21.792 mas eu vou simplificar aqui que isso aqui você já entende para você jogar um cartão de 15 dezenas para acertar 11 sua possibilidade é de 1 para 1 agora se você vamos só para o que mudou aqui se você jogar um cartão de 19 dezenas a probabilidade de você fazer 15 pontos é de 843 olha só eu caí de 3 milhões de 1 chance em 3 milhões para 1 chance em 843 e se eu jogar 20 dezenas eu vou cair da probabilidade de ter 1 chance em 3 milhões que era se eu jogasse apenas 15 para ter 1 chance em 211 então vejo o quanto melhorou as suas possibilidades mas isso tem um custo tem um custo e tem um prêmio maior também e eu costumo explicar esse exemplo aqui da seguinte forma usando o exemplo do jogo do bicho para quem joga no bicho o bicho tem 25 grupos que vai de 1 a 25 eu ainda me lembro aqui 1 é avestruz 2 é águia 3 é burro 4 é borboleta 5 é cachorro e assim por diante 25 é vaca bom aí você escolhe um grupo eu quero jogar no cachorro aí o cara bota lá no volante dele 5 aí você joga 1 real acertou deu 5 você ganha você ganha 15 reais agora se você disser não eu quero jogar 2 reais e acertar aquele jogo mesmo der 5 você vai ganhar 30 reais para ganhar o dobro na loteria na loteria não é diferente se você está jogando mais apostas você vai ganhar mais então veja se você joga um cartão de 15 de 15 dezenas e você acerta a cena você só ganha uma cena e acabou agora vamos passar para o 14 que é mais elucidativo agora vamos dizer que você jogou um cartão de 20 dezenas e acertou 14 pontos olha quanto você vai ganhar se você jogasse 15 dezenas e acertasse 14 pontos você só ganharia o rateio dos 14 pontos e mais nada porém se você joga 20 dezenas e você acerta 14 pontos acerta 14 dezenas olha o que você ganha você ganha 6 prêmios de 14 dezenas que é o rateio você ganha mais 210 prêmios de 13 dezenas você ganha mais 1820 prêmios de 12 dezenas e você ganha 5.460 prêmios de 11 dezenas o que é bastante justo se você pagou mais e se você ganhar você vai ter que ganhar mais depois a gente vai fazer essas contas aqui agora se você joga apenas 15 dezenas você só vai ganhar um prêmio equivalente ao acerto de 11 se você acertar os 11 pontos claro que se você acertar os 15 pontos se você jogar 15 você vai ganhar os 15 pontos mas eu estou falando aqui que você acertou só 11 e não 15 se acertou 11 ganha um prêmio de 11 pontos ganha 5 reais na verdade que o preço é fixo agora vamos dar um exemplo aqui vamos fazer essas contas aqui veja num jogo que você jogou 20 dezenas e teve 14 acertos que seria esse exemplo aqui o que é que você vai ter você vai ter 6 prêmios de 14 acertos que está aqui eu vou só mostrar aqui que é o que está nesse quadradinho você vai ganhar 210 prêmios de 13 acertos você vai ganhar 1820 prêmios de 12 acertos e você vai ganhar 15460 prêmios de 11 acertos quanto é que dá isso em dinheiro isso aqui dá o seguinte 6 prêmios de 14 acertos eu não sei ainda é rateio mas eu sei que 210 prêmios de 25 de 13 acertos vai ser 25 reais então é 210 vezes 25 que dá 5.250 se para 12 acertos o valor é 10 como eu tenho direito a 1820 prêmios de 12 acertos então isso aqui vai dar 18 mil eu botei errado aqui mas é 18.200 na verdade porque 1820 vezes 10 dá 18.200 pegar 5.460 que é o que eu tenho direito quando eu jogo 20 dezenas que são os prêmios de 11 se eu pegar 5.460 e multiplicar por 5 vai dar 25.300 então se você somar 5.250 18.200 25.300 isso não dá 32.000 é porque eu errei aqui isso dá mais ou menos 48.000 e pouco e ainda falta o rateio e lembre-se que o valor da aposta nós vimos aí atrás era 38.000 e pouco então se você acerta 14 pontos no jogo de 20 dezenas o que não é tão difícil assim né porque a possibilidade para 14 acertos é apenas 1 em 17 então se você ganha se você acerta 14 pontos no jogo de 20 dezenas você já ganhou mais do que o que você jogou embora o que eu alerta aqui é que você deve jogar não pensando em 14 dezenas você deve jogar pensando em 15 dezenas esses prêmios intermediários que você eventualmente ganhe ele é uma capitalização para você ir se capitalizando para você ficar jogando e perseguindo os 15 acertos para quem vai jogar naturalmente um grande número de dezenas ou 19 ou 20 essa é a lógica você não vai fazer um jogo desse aqui pensando em ganhar dinheiro com 14 pontos não você vai fazer um jogo desse com o seguinte pensamento se eu faço 14 pontos eu tiro o que eu paguei pelo jogo de 20 pontos sobra algum dinheiro eu guardo e vou acumulando para ir jogando sempre o meu jogo de 20 dezenas até que eu acerte os 15 pontos então é dessa forma que você deve pensar e não ficar pensando ah vou jogar 20 para ganhar 14 esse não é o pensamento certo para quem quer ganhar dinheiro nesse jogo porque o objetivo principal é você acertar os 15 pontos e agora vamos falar de ciclo das dezenas segundo a probabilidade existem duas formas de você calcular o ciclo das dezenas pela probabilidade e pela estatística eu vou fazer primeiro pela probabilidade por exemplo a lotofácil ela tem 25 dezenas mas apenas 15 são sorteadas em cada concurso portanto sobram 10 dezenas não sorteadas bom mas isso não me diz muita coisa ainda o que me diz é o seguinte o ciclo das dezenas em qualquer loteria de números é quando em um período determinado todas as dezenas são sorteadas ou seja eu jogo a primeira vez jogo a segunda jogo a terceira mas enquanto não sair da dezena 1 a dezena 25 eu não completei um ciclo é isso que se chama ciclo de dezenas e aí para eu calcular o ciclo eu faço dessa forma segundo a probabilidade todas as 25 dezenas deveriam ser sorteadas a cada 1,67 concurso por quê? porque se eu dividir 25 por 15 dá 1,67 e a prova está aqui 1,67 vezes 15 dá 25,05 concursos ou dezenas mas isso não é possível por razões óbvias eu não tenho lá 0,67 teste eu tenho um teste dois testes três testes mas como o ciclo não vai acontecer em um teste vai ser de dois testes para frente então esse número não tem tanta importância nesse momento o que importa é quando é que eu vou completar as 25 dezenas então pode ser que seja com dois com três com quatro com cinco isso a gente vai ver bom, aí o que a gente faz? a gente usa o seguinte artifício eu pego os números 15 e 75 e vejo qual é o maior divisor comum entre os dois e dá para a gente observar que o maior número que divide 15 e 75 ao mesmo tempo é o número 3 o 5 não divide é o 3 porque 75 por 3 dá 25 e 15 por 3 dá 5 então o que é que acontece qual é a minha conclusão disso? o nosso ciclo de referência que eu vou usar ele deverá ser obtido da forma indireta ou seja a cada cinco concurso cada dezena deveria ser sorteada três vezes é isso que essa continha está me dizendo aqui porque 5 vezes 15 é igual a 3 vezes 25 que é igual a 75 que se eu divido por 3 dá 25 ou seja em cinco concursos deveria cada dezena se repetir três vezes só que a gente vai ver depois que na probabilidade isso não acontece eu usei muito isso nas minhas análises eu usava ao invés de analisar eu analisava cinco concursos e observava se tinha saído três dezenas naqueles cinco concursos se não eu ficava de olho naquilo ali opa deveria ter saído três não saiu nenhuma então eu vou começar a jogar esse número é claro que eu não podia fazer isso com todos os números mas isso servia de referência agora o que nós vimos aí foi a probabilidade vamos ver agora como essa coisa acontece na estatística então vamos lá na estatística existe uma forma de fazer manualmente e existe uma forma automática eu fiz peguei do concurso 1 ao concurso 2005 eu fiz todos os ciclos das dezenas só que naturalmente eu não fiz isso manualmente seria impossível eu fazer isso em 2005 testes eu usei um programinha do Excel que ele além de fazer calcular o ciclo ele ainda pinta quando o ciclo se completa e numera ele aqui então eu usei esse programinha e fiz todos os ciclos do concurso 1 ao concurso 2005 e observe que por exemplo no teste 6 aqui eu não estava com o ciclo completo porque faltava a dezena 22 no teste 7 apareceu a dezena 22 aí eu completei o ciclo esse é o primeiro ciclo veja que esse ciclo aqui ele demorou 7 concursos para se completar o que é que esse ciclo me diz? que essa dezena 22 já estava com 6 atrasos então o ciclo uma das funções do ciclo é lhe dizer o quanto uma dezena está atrasada veja que no ciclo de baixo eu completei o ciclo com apenas com 4 concursos 1, 2, 3, 4 e por que eu não completei? porque o 7 atrasou 3 vezes só quando ele saiu é que completou o ciclo então veja que eu consigo acompanhar os números atrasados através do ciclo desde que eu vá seguindo o ciclo regulamento agora no concurso eu vou vendo vou fazendo o meu ciclo e vou vendo com o quanto a minha dezena está sendo atrasada mas ele tem outras aplicações também mas uma das principais é essa é de você saber quantas vezes a sua dezena está atrasada ao invés de você ficar contando imagina você chegar aqui e verificar que a dezena 22 até aqui ela não saiu vai ter que olhar dezena por dezena para ver se a 22 saiu com isso aqui não com isso aqui eu já sei que até aqui a dezena 22 não saiu completou o ciclo aí eu zero tudo e começo a contar tudo de novo bom, aí eu fui no final da planilha só para mostrar a vocês que eu fui até o teste 2005 mas veja um detalhe veja que aqui eu tenho um ciclo de com quatro dezenas tenho um ciclo com três dezenas não com concurso eu tenho um ciclo com quatro concursos eu tenho um ciclo com três concursos eu tenho um ciclo com cinco concursos mais cinco mais três mais quatro e veja que encerrou o ciclo aqui em 2003 nós já tivemos o concurso 2006 que eu não coloquei aqui mas aqui iniciou um novo ciclo então eu completei o ciclo no concurso 2003 e veja que estatisticamente até aqui eu já tenho 423 ciclos então pela estatística não pela probabilidade isso é o que de fato aconteceu eu tenho exatamente 423 ciclos completados até o concurso 2003 depois é que eu vou completando os demais para ver quando é que vai se completar o ciclo 424 agora veja o seguinte cálculo do ciclo das dezenas segundo as probabilidades como é que a gente faz isso isso aqui não é concurso a concurso isso aqui eu quero calcular o total no final daqueles 2005 concursos eu quero saber quantos ciclos eu obtive então vou começar aqui com um exemplo mais simples por exemplo a Mega Sena ela tem 60 dezenas e somente 6 são sorteadas então se eu dividir 60 por 6 dá 10 então segundo a probabilidade o ciclo da minha dezena da Mega Sena é 10 em tese a cada 10 concursos cada dezena da Mega Sena deveria sair uma vez isso é probabilidade vamos para a quina a quina tem 80 dezenas e são sorteadas 5 estou falando só da aposta mínima então o ciclo da quina seria 16 ou seja a cada 16 concursos as 80 dezenas teria que ser sorteada pelo menos uma vez isso é o que está mostrado aqui e aí nós vamos para a Loto Fácil se eu pegar 25 dividir por 15 vai dar 1,67 ou seja o meu ciclo é 1,67 aí eu diria a cada 1,67 concurso deveria ter saído as 25 dezenas pelo menos uma vez as 25 dezenas teria que ter saído pelo menos uma vez mas eu não tenho 0,67 concurso como é que eu usava o artifício para poder como eu já falei atrás para poder fazer minhas contas para saber se minha dezena estava atrasada se não estava eu fazia o seguinte eu observei naquela conta lá atrás que o máximo divisor comum entre 25 e 15 era 3 então você vê o seguinte colocando aqui a cada 5 concursos cada dezena ela deveria ser sorteada pelo menos 3 vezes era dessa forma que eu fazia minha análise eu contava 5 concursos se em 5 concursos eu não tivesse 3 dezenas ou só tivesse 2 ou só tivesse 1 ou só não tivesse nenhuma eu saberia que aquela minha dezena estava atrasada era uma das formas que eu usava só que agora para calcular o total eu uso esse mesmo raciocínio se eu quero saber no final de um certo número de concursos quantos ciclos probabilisticamente deveria ter ocorrido eu faço essa conta eu pego como eu tenho 15 dezenas são sorteadas 15 dezenas por concurso em 2005 concurso eu multiplico 15 por 2005 e divido por 3 vezes 25 por quê? porque eu disse que a cada digamos 5 concursos eu teria que ter 25 as 25 dezenas sorteadas 3 vezes aí eu faço essa conta e essa conta dá 30.075 dividido por 75 que dá 401 agora eu vejo o detalhe quando eu mostrei ali atrás na estatística que até o concurso 2003 eu tinha conseguido 423 ciclos veja que probabilisticamente foi calculado 401 então veja que a diferença não é tão grande portanto a probabilidade ela tem validade sim e ela funciona claro deveria dar 401 é quase impossível mas me dá um valor bastante aproximado calculando pela probabilidade eu deveria ter tido até o concurso 505 401 ciclos enquanto que com o uso da probabilidade eu vejo que na verdade da estatística eu percebo que na verdade aconteceu 423 ciclos então isso é bastante razoável então vamos mostrar que tem outras coincidências também entre a estatística e a probabilidade bom e em seguida eu vou mostrar um videozinho onde eu mostro para vocês como é que você calcula o ciclo manualmente é claro que eu não estou dizendo para você calcular os 2005 concursos calcular ciclo a ciclo é quase impossível você fazer isso manualmente o que eu estou dizendo é o seguinte daqui para frente a gente viu que já foi feita a probabilidade se eu voltar um pouquinho até o concurso 2003 já foi feito o cálculo do ciclo que foi o ciclo 23 423 para você calcular o 424 é só você ir preenchendo os demais concursos aqui e fazendo o que eu vou lhe mostrar aqui eu vou lhe mostrar como fazer isso aqui e aí uma vez você acompanhando botando as dezenas e fazendo o processo que eu vou lhe mostrar aí na frente aí você vai saber calcular seu ciclo vai saber o quanto sua dezena está atrasada e vai saber quanto seu ciclo vai se completar então a seguir eu mostro esse filmezinho para vocês ao invés de o filme não eu gravei um videozinho e inseri ele aqui ao invés de você sair contando lá naquelas dezenas nas 15 dezenas sai procurando para ver quem está mais atrasado quem está menos atrasado então você usa o ciclo para fazer isso aí eu tenho um videozinho aí que mostra a você como fazer isso um videozinho não é esse vídeo mesmo aqui a complementação eu introduzo ele aqui para lhe mostrar um tutorial na verdade é um tutorial de como você faz isso bem pessoal como eu disse eu vou mostrar a vocês como fazer o ciclo das dezenas manualmente porém com a ajuda do Excel eu vi até uns vídeos por aí o pessoal fazendo o ciclo das dezenas mas o pessoal contando os espaços vazios aquela coisa toda então realmente eu fiz 2005 testes da Loto Fácil eu fiz o ciclo das dezenas mas eu fiz usando uma fórmula do Excel mas você pode fazer manualmente também eu vou mostrar agora como é que você faz sem precisar fazer a formulazinha do Excel que a formulazinha é meio chata de fazer mas daqui dá para fazer então o que é que acontece você aqui tem eu tenho o número dos concursos que vai do 1 até o 2005 aqui estão as dezenas da dezena 1 até a dezena 15 já está na ordem e aqui eu coloco ao lado as 25 dezenas para fazer o ciclo então como é que eu faço eu vou alocando aqui as dezenas eu tenho primeiro as dezenas 2 e 3 então eu venho aqui e marco 2 e 3 a próxima dezena é a 6 eu venho aqui e marco a dezena 6 a próxima dezena vai ser uma sequência 9, 10 e 11 eu venho para aqui 9, 10 e 11 depois eu vou para 13 e 14 13 e 14 colocando cada um no seu lugar agora eu vou para 16 16 dezena 18 agora dezena 20 e depois vai para a dezena 23 24 e 25 completei as primeiras 15 dezenas no meu formulário claro que com o primeiro teste eu não ia completar o ciclo o que é que é o ciclo como nós falamos o ciclo é quando eu consigo as 25 dezenas ou seja eu faço um certo número de sorteio de tal forma que eu consiga contemplar todas as 25 dezenas mas aqui claro que eu só tenho 15 então tem 10 ainda que eu vou ter que preencher aí vamos para o próximo concurso então se o próximo concurso ocupa esse espaço eu já completo aqui nesses dois concursos mas é muito difícil completar já no segundo concurso então vamos fazer o primeiro concurso eu tenho 1 eu tenho 1 aí o que é que eu faço aqui eu tenho 4 o que é que eu tenho mais nesse concurso eu tenho 5 6 e 7 aí eu vou para o 9 preencho 9 agora eu vou para 11 12 e 13 15 e 16 depois eu vou para o 19 e 20 e depois eu vou para 20 e 23 e 24 o que é que eu já posso fazer aqui aqui eu já posso repetir o 2 para ver se o ciclo vai se completando 2 repito 3 lembre que isso aqui não é o concurso a minha preocupação é eu preencher essa linha com 25 dezenas eu quero saber quantos concursos vão ser necessários aqui o 8 não saiu mas o 10 já saiu aqui eu já posso botar o 10 aqui aqui eu coloco 10 e aqui eu coloco 14 aqui eu coloco 18 e aqui eu coloco 25 então observa o que é que está faltando para eu completar o ciclo esse ciclo aqui falta a dezena 8 que não tem nada ainda falta a dezena 17 que não tem nada falta a 21 e a 22 vamos para o terceiro concurso o terceiro concurso é 1 depois do 1 vem o 4 então vai ser do 6 ao 12 na verdade para facilitar 6 7 8 9 10 11 e 12 pronto depois vem o 14 o 14 16 e 17 e depois tem o 20 23 e 24 então veja que não preencheu ainda o ciclo da dezena porque ainda falta 21 e 22 o resto aqui mas aí eu vou completando agora agora eu vou completar com o que já está preenchido então aqui eu coloco 2 aqui eu coloco 3 aqui eu coloco 5 aqui eu coloco 13 aqui eu coloco 15 aqui eu coloco o 18 aqui eu coloco o 19 aqui eu coloco o 25 então de fato só está faltando agora para completar o ciclo das minhas dezenas o número 21 e o 22 então vamos para o próximo concurso preencher aqui 1 e 2 4 e 5 depois vem 8 depois do 8 vem o 10 depois do 10 vem 12 e 13 16 17 18 19 23 24 e 25 e aí eu vou preencher agora como 6 já está já foi 3 já saiu vou completar o 3 aqui 6 já saiu também vou completar o 6 aqui 7 também já saiu 9 já saiu 11 já saiu 14 já saiu 15 já saiu 20 já saiu novamente eu só falta 21 e 22 para completar o ciclo 1 e 2 passo para cá 4 8 e 9 11 12 e 13 15 16 19 e 20 23 24 e 25 e mais uma vez eu não completei o ciclo ainda porque ainda faltam 21 e 22 mas vamos logo completar isso aqui então eu vou colocar 3 aqui o 5 eu vou repetir o 6 o 7 o 10 eu faço isso porque ele já saiu nos outros concursos então isso aqui ele já dentro desse ciclo eles já saíram aqui eu coloco o 14 aqui o 17 aqui o 18 e novamente que continua faltando o 21 e o 22 eu agora vou para o concurso concurso de número 6 então eu tenho 1 e 2 1 e 2 4 5 6 e 7 depois eu tenho 10 depois eu tenho 12 depois eu tenho 15 16 17 19 depois eu tenho 21 opa já saiu um aqui e depois do 21 eu tenho 23 e 25 23 e 25 e agora eu vou completar aqui com os que já saíram vou colocar o 3 o 8 o 9 o 11 o 13 o 14 o 18 o 20 o 24 então veja que agora eu só tenho um número para completar o ciclo que é o 22 já está faltando o 22 vamos para esse aqui nesse aqui é a mesma coisa eu tenho no teste 7 agora eu tenho 1 depois eu tenho o 4 7 e 8 depois eu tenho 10 depois eu tenho 12 14 15 16 19 20 18 19 que eu estou no 7 20 21 22 e depois eu tenho 23 e 25 23 que é esse 23 tenho 25 agora vamos completar com as dezenas que já saíram com 2 com 3 com 5 com 6 com 9 com 11 com 13 com 17 com 20 com 24 e aí completou 5 pode ver que agora está do 1 ao 25 aí geralmente o que a gente faz aqui é marcar com uma cor diferente para poder a gente marcar o ciclo como eu já tinha marcado aqui veja que tem um número aqui então esse é o primeiro ciclo eu venho aqui e procuro uma cor geralmente estou botando a cor verde pronto então o primeiro ciclo foi completado então veja que eu completei o primeiro ciclo em 1 2 3 4 5 6 em 7 concursos eu completei o primeiro ciclo esse é o ciclo estatístico porque a gente viu lá o cálculo do ciclo feito pela probabilidade que ele dá um valor um pouquinho diferente aqui varia eu como tive que fazer 2005 concursos eu tive que fazer uma formulazinha e fiz isso automaticamente fiz e pintei já tem no Excel ele tem muitos recursos que dá para você fazer essas coisas então fiz e pintei então estou mostrando aqui como é que você faz manualmente de modo que quando você completa essa linha aqui todinha você completou um ciclo aí veja interessante o primeiro ciclo só vem se dar 7 concursos depois já o segundo com mais 3 4 concursos eu completei foi esse 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 completei o segundo ciclo e assim por diante eu vou aproveitar para dar uma decidida nessa planilha então veja que aqui eu vim até o concurso 2005 está ele aqui mas veja que o meu ciclo aqui o último ciclo fechou em 2003 fechou o ciclo e aqui já recomeça um outro ciclo veja que como isso aqui está sendo feito automaticamente isso é uma fórmula é porque nesses últimos aqui eu não fiz automática eu só fiz automática até aqui porque daqui para frente agora eu vou fazer manual porque a fórmula ela dá um pouquinho de trabalho então eu preferi daqui para frente e fazendo manual então eu já preenchi os dois testes que foi o 204 e o 205 e dessa fórmula você tem um ciclo e você observa aqui que eu já estou no ciclo 423 até aqui já tem 423 ciclos tá deixa eu voltar lá para o começo pronto então era isso que eu queria mostrar para vocês uma forma de vocês fazerem o ciclo das dezenas de forma manual mas sem ter aquele trabalho que a gente teve aqui embaixo da forma que a gente fez aqui em cima faz o primeiro quando você preencher o segundo nos seus respectivos campos né a partir daqui você já vai copiando de cima vai preenchendo até que quando você completa os 25 completa um ciclo e assim por diante essa era a ideia do ciclo de dezenas que eu queria mostrar a vocês como fazer tá ok vamos para o próximo assunto por exemplo o que é que eu mostro aqui nessa aqui isso aqui tudo que eu vou mostrar nesse vídeo é até o concurso 2005 então veja até o concurso 2005 eu as dezenas de 1 a 25 elas aconteceram os seguintes números de vezes a dezena 1 aconteceu 1.211 vezes a dezena 2 aconteceu 1.212 a dezena 13 3 aconteceu 1.216 e para eu não contar todo mundo a dezena 25 aconteceu 1.211 vezes coincidentemente aconteceu o mesmo número de vezes da dezena 1 muito bem só que segundo a estatística a gente faz uma média e no concurso 2005 segundo a estatística com 2005 concurso a média deveria ter sido 1.203 aí você vem para o lado de cá do lado de cá o que é que eu fiz eu uso também uma função do Excel para botar isso aqui na ordem crescente eu pego todas essas dezenas coloco ela aqui aplico uma função lá do Excel e ela vai me botar na ordem decrescente bota da maior para a menor olhando isso aqui a gente vê que a dezena 13 saiu 1.243 vezes portanto 40 vezes acima da média a dezena 10 saiu 1.236 vezes portanto 33 vezes acima da média essa média foi calculada pela probabilidade e vou lá para baixo para não passar por todo mundo a dezena 8 ela saiu 1.141 vezes portanto 62 vezes abaixo da média e por que isso acontece isso a gente não tem uma explicação muito lógica porque pela probabilidade era para todo mundo ter saído 203 vezes até aqui essa é a lógica da probabilidade era para todo mundo aqui todas as dezenas para ter saído 1.203 vezes mas veja que somente a 19 acertou na mosca ela saiu 1.203 vezes as demais saíram dessa forma uma saiu 40 a mais outra saiu 62 a menos e por que isso acontece não tem uma explicação muito lógica matematicamente porém eu tenho umas ideias porque por que matematicamente isso não é viável porque as bolas que são usadas nos concursos elas são pesadas elas são medidas o seu diâmetro elas são feitas do mesmo material elas estão todas ali num globo então você gira o globo depois uma bola daquela cai na caçapa então todas elas tem a mesma probabilidade de cair por que que uma que uma dessa daqui caiu 40 vezes mais do que essa do que a média do que deveria ser a média e não só isso caiu mais de 100 vezes 100 vezes mais do que essa por que isso acontece uma das explicações que eu imagino é que as bolas elas vão elas não se desgastam por igual elas estão dentro de um globo ali e você tem 3 sorteios que agora são 5 por semana você tem 5 sorteios por semana onde você vai ter 15 vezes a bola girando ali o globo girando ele gira várias vezes e para cada bola sorteada é 15 vezes que você bota ele para girar então isso desgasta a bola e fica parecendo que algumas se desgastam mais do que as outras é como se o material não fosse igual e aí faz com que algumas bolas fiquem mais pesadas do que as outras e aí elas saiam mais porque elas estão mais embaixo e na hora de cair ali na caçapa ela está mais próxima ela está mais embaixo do que as outras por isso que ela sai mais do que as outras essa seria uma explicação agora como é que se resolveria isso a caixa tem uma solução o imetro a cada dois meses o imetro afere essas bolas todinhas de novo para ver se elas estão com o mesmo diâmetro para ver se elas estão com o mesmo peso já que o material é o mesmo quando ela nota alguma diferença ela substitui aquelas bolas então era para acontecer um desequilíbrio aí no máximo a cada dois meses mas depois era para voltar tudo ao normal não é possível que em dois meses dê uma discrepância dessa então por isso que eu acho que não é só isso não é só o desgaste desigual das bolas que acontece não é só o desgaste desigual tem mais alguma coisa estranha para isso acontecer então veja e uma das coisas que eu acho é que talvez o Inmetro diminuísse esse período ao invés de fazer a ferição dessas bolas a cada dois meses passasse a fazer a cada 30 dias imagina agora que dobrou o número de sorteios ao invés de 3 sorteios semanais a lotofácil agora está com 5 então essas bolas vão se desgastar muito mais e a gente já tem uma noção aqui de que esse desgaste ele é desigual esse desgaste ele é desigual por isso que tem essa tendência essas bolas que estão saindo menos provavelmente são bolas mais leves então elas estão ficando em cima e essas bolas que saem mais são bolas que estão mais pesadas e elas ficam mais embaixo por isso que elas saem mais essa pode ser uma explicação então caberia a caixa tecnicamente procurar resolver isso porque não tem não faz sentido essa diferença toda mas quase toda loteria dá isso eu pra mim é a técnica que a caixa usa que está errada você fazer um demorar muito a ferir essas bolas e eu diria até mais eu não sei se esse custo aumentaria muito não eu faria mais a cada concurso eu botaria um conjunto novo de bolas eu nem usava as bolas anteriores tem um fabricante que fornece isso aí a cada concurso eu comprava um conjunto novo de bolas é claro que a caixa vai dizer vai sair muito caro mas qual é o problema isso aí sai do dinheiro da gente mesmo que a gente paga porque quando a gente joga de tudo que é arrecadado 65% fica com o governo e apenas 35% fica com os apostadores esse 65% supostamente é pra cobrir todas essas despesas todos esses custos e outras coisas são distribuídos com vários órgãos do governo então eles deveriam reservar um percentual maior e pra cada concurso ele compra essas bolas todinha fez um concurso vamos exagerar aí vamos dizer que ele faça dois e joga fora nada de aferir bola de ficar aproveitando bola eu acho que era isso que ele deveria fazer porque se o cara encontra uma deficiência numa bola e troca ela por outra ele trocou mas aqui ficou aparentemente está dentro dos parâmetros mas ela já está mais desgastada do que a nova que ele colocou então são essas coisas talvez que justifiquem essa discrepância que não deveria acontecer era pra gente ter um número aqui em cada um deles aqui tá ou 1.203 ou bem próximo como está aqui a 19.203 essa daqui 1.204 1.208 aqui embaixo 1.197 1.195 era pra estar girando em torno disso aqui não com a diferença discrepante dessa aqui como essa daqui que deu 60 40 saiu 40 vezes mais do que essa do que a média e essa daqui saiu 62 vezes menos do que a média isso que é que eu acho estranho agora vamos falar de dezena repetida dezena repetida é aquela dezena que repete no concurso anterior e aqui tem uma curiosidade que eu vou explicar depois lá no final eu dou uma explicação bem interessante pra isso aqui olha só no concurso 349 houve 14 dezenas repetidas do concurso 348 porém qual é o detalhe é que isso tudo só aconteceu uma vez em 2005 testes mas aconteceu e aí alguém já me perguntou uma vez um dos inscritos do canal e se eu jogar todas as dezenas do concurso anterior olha meu amigo vai acontecer isso aqui em 2005 testes olha que nem 15 saiu 15 não aconteceu nem uma vez em 2005 testes pra repetir as 15 dezenas pra repetir 14 foram precisos 2005 testes pra acontecer isso aqui a repetição de 14 dezenas do concurso anterior pra 13 repetições 4 concursos e assim por diante agora então o que é que isso aqui me diz 10 repetições do concurso anterior aconteceram 429 vezes em 2005 testes 9 repetições do concurso anterior repetiu-se 65 vezes em 2005 testes 8 repetições do concurso anterior 8 dezenas repetidas do concurso anterior aconteceram 501 vezes podia se perguntar qual é a explicação a repetição de dezenas ela acontece porque nós temos poucas dezenas que são 25 e são sorteadas muitas que são 15 então veja que obrigatoriamente 5 dezenas terão que ser repetidas porque quando eu tenho 25 dezenas e eu sorteio 10 eu sorteio 15 fica só 10 sem ser sorteado então no próximo sorteio eu não tenho mais 15 bolas digamos assim virgens que não saíram ainda do concurso anterior obrigatoriamente 5 bolas do concurso anterior terá que ser repetida se por acaso eu consigo e mesmo assim nada me garante que no próximo sorteio vai sair as 10 bolas que não saíram nesse mas vamos dizer que saiu vamos dizer que as 10 bolas que não saíram nesse concurso elas vão sair no concurso seguinte mesmo assim eu ainda precisaria repetir 5 bolas do concurso anterior para completar as 15 então em tese quando eu digo que houve 9 repetições de dezenas do concurso anterior na verdade só houve 4 5 é obrigatório 5 tem que repetir o que repetiu mesmo foi 4 então não é tanta repetição assim foram 4 repetições as 9 que repetiram as outras 5 teria que repetir queira ou não isso é matemática então dessa forma essa daqui todas elas você teria que dar um desconto de 5 agora poxa mas repetiu 10 10 dezenas do concurso anterior não repetiu 5 10 tinha que repetir de qualquer jeito você só não sabe qual mas sabe que 10 vai repetir então é bom você sempre marcar um número relativamente alto de repetições a faixa seria de 7 até 12 mais ou menos não de 7 até 11 mas capriche mais em 8 9 e 10 não quer dizer que deva fazer isso em todos os concursos porque isso não acontece em todos os concursos você vê a frequência você vê se em 2005 ela se repetiu houve 9 repetições de dezenas 665 vezes você faz uma regra de 3 e vê de quanto em quanto concurso está acontecendo para você ter uma referência para você jogar e para o ímpar para o ímpar aqui tem uma coisa curiosa porque se você for fazer as contas eu tenho 25 dezenas então o que eu tenho na verdade eu tenho 13 dezenas dezenas ímpares e 14 e 12 dezenas pares ou seja tem mais dezenas ímpares do que dezenas par no entanto aqui mostra que tem um pouquinho mais sai mais dezenas par do que ímpar é pequeno o percentual mas sai em outras loterias aí é quase a mesma coisa o número de dezenas ímpares que sai é o mesmo número de dezenas pares então aqui apesar de eu ter menos dezenas pares em 25 porque eu tenho 12 dezenas pares e tenho 13 dezenas ímpares está saindo mais par do que ímpar já que está acontecendo isso então eu sugiro que no seu jogo enquanto se você for jogar só 15 dezenas joga 8 dezenas pares e joga 7 dezenas ímpares mas que um número maior como 19 20 dezenas joga metade não tem problema nenhum ou seja você fazer um jogo vou jogar só dezenas vou jogar só dezenas ímpares pode ter certeza que você vai fazer 8 pontos 9 pontos então não faça esse tipo de jogo que você não vai ter sucesso com esses jogos do mesmo jeito aqui é você repetir poucas dezenas procure repetir um número razoável de dezenas nessa faixa aqui porque sempre vai ter um número de repetição razoável aí e dezenas em sequência essa é outra coisa e aqui nós temos outra curiosidade me parece que no concurso 7,8,2 nós tivemos 14 dezenas em sequência a primeira dezena foi diferente a partir da segunda dezena até a última foi na sequência então mas também nos 2005 concurso isso só aconteceu uma vez e aí lá no final deixei para fazer um comentário sobre esses dois casos aqui o resto está aqui duas dezenas em sequência aconteceram 780 vezes isso corresponde a 38,9% do total do total de conjuntos esses aqui são conjuntos duas dezenas repetidas três dezenas repetidas quatro dezenas repetidas etc 14 dezenas repetidas 15 dezenas repetidas quando eu somo esses conjuntos aqui o que o quanto saiu de cada uma das repetições dá 2005 fazendo o percentual disso em relação a isso eu estou dizendo aqui o seguinte duas dezenas repetidas saíram 780 vezes o que equivale nesse universo aqui a 38,9% ou seja é o que mais sai três dezenas repetidas saiu 520 o que corresponde a 25 26% é a segunda que mais sai e aqui então acho que menos sai 15 não saiu nenhuma vez 14 saiu uma vez só nesses 2005 concursos 13 saiu não saiu nenhuma vez 12 saiu duas vezes apenas então nem vale a pena perder tempo com isso aí então realmente se você quer repetir jogar dezenas repetidas você deve caprichar mais em dois em três e você vai ver uma coisa que eu quero chamar a atenção quando você está olhando assim uma amostra pequena você vê muito oito dezenas sair repetidas ou em sequência aliás sair oito dezenas em sequência nove dezenas em sequência dez dezenas em sequência a gente fica com a impressão que elas estão saindo muitas vezes mas não é porque às vezes sai sete no concurso sai oito no outro sai nove no outro sai dez no outro fica aquela impressão de que essas dezenas elas saem muitas vezes essas dezenas repetidas ou seja sete dezenas repetidas oito repetidas nove repetidas dez repetidas mas não é bem isso que acontece o maior número de dezenas repetidas que sai é dois três quatro e cinco essas são as que mais saem repetidas essas aqui saem eventualmente o que você pode fazer também como eu disse usando uma regra de três fazer um cálculo para verificar de quanto em quanto tempo sai sete dezenas de quanto em quanto tempo aliás de quanto em quantos concursos sai oito dezenas em sequência de quanto em quantos concursos sai nove dezenas em sequência de quanto em quanto concursos sai dez dezenas em sequência então você pode fazer esses cálculos de modo que você vai acompanhando aí você diz vamos dizer que nas suas contas chutando aí a cada dez concursos eu tenho dez dezenas em sequência e já está com onze e não teve ainda nenhuma dez dezenas em sequência então está na hora de você fazer algum jogozinho com dez dezenas em sequência então é dessa forma que você tem que fazer a sua análise mas não pense que sete, oito, nove, dez elas saem muitas vezes em sequência não apenas é que às vezes elas saem próximas num concurso saiu sete em sequência no outro saiu oito no outro saiu nove no outro saiu dez mas se você for olhar isso aqui é porque isso chama atenção mas se você for olhar as de seis, de cinco de quatro, de três, de dois enquanto no concurso sei lá sai sete dezenas em sequência saiu três três vezes a sequência de dois e às vezes isso não lhe chama atenção é isso que você tem que observar bom e aqui a gente vai fazer um resumo rápido do que a gente viu vou tentar ser o mais rápido possível para a gente para que esse vídeo não fique muito longo e vou responder algumas perguntas que normalmente se fazem eu fiz muito no começo porque se repetem muitas dezenas por quê? porque são poucas dezenas disponíveis e muitas dezenas sorteadas eu já falei isso eu tenho vinte e cinco dezenas disponíveis e sorteio quinze então tem que repetir mesmo as dezenas anteriores porque senão nem completa como eu disse no teste seguinte obrigatoriamente eu tenho que repetir cinco é por isso que sempre dá acima de cinco dá seis dá sete dá oito dá nove então não é nenhuma surpresa as dezenas se repetirem nessa ordem assim acima de seis sete oito não é uma surpresa você deve de vez em quando jogar isso se repete menos que cinco dezenas não isso eu já expliquei porque como são vinte e cinco dezenas e eu jogo quinze só sobram dez obrigatoriamente cinco dezenas tem que ser repetidas então não tem como eu ter uma repetição de quatro dezenas e mesmo que você fosse fazer o cartão você não conseguiria quando você fosse fazer ah vou repetir só quatro você ia ver que não ia conseguir e ia acabar tendo que repetir uma do concurso anterior devo jogar muitas dezenas repetidas como mostrado na tabela anterior recomendo-se repetir com maior frequência oito, nove e dez dezenas mas não deixe de analisar outros critérios também que critérios são esses? é que oito, nove e dez elas saem mas não é de todo concurso não é de dois em dois concursos não é de três em três concursos você é que tem que fazer uma análise de quanto em quanto concursos essas essas dezenas se repetem oito vezes se repetem nove vezes se repetem dez vezes isso não é tão difícil de fazer você até na tela do computador você bota ali trinta trinta sorteios e veja quantos sorteios tem ali eu posso dizer por alto assim que essas dezenas oito, nove, dez elas se repetem aí na faixa de uns vinte concursos então depois de vinte concursos já é hora de você começar a repetir umas oito dezenas repetir nove dezenas repetir dez dezenas quer dizer do concurso anterior já é hora de você fazer isso mas ela não sai assim com tanta frequência devo jogar mais dezenas pares do que ímpares? não de um modo geral você deve jogar o mesmo número de dezenas pares e dezenas ímpares porém eu até botei treze mas não é na verdade aqui é treze com doze vinte e cinco porém veja eu tenho mais dezenas ímpares nas minhas vinte e cinco do que par no entanto a gente viu ali que a diferença é pequena e acaba sendo a favor das dezenas pares eu tenho dois por cento dezenas pares a mais mas isso não é tão significativo eu recomendo você sempre jogar meio a meio tá? se vai jogar um um cartão de vinte dezenas joga dez dezenas ímpares e joga dez dezenas pares é claro faz outros combina com outros critérios também mas faz dessa forma e se você vai jogar um cartão de seis dezenas joga oito dezenas pares e joga sete dezenas ímpares essa é a sugestão que eu dou devo jogar mais as dezenas mais sorteadas ou as menos sorteadas isso é uma coisa também difícil de explicar é aquilo que eu falei não era pra acontecer uma diferença tão grande era pra ser um jogo bem distribuído porque todas as dezenas deveriam estar perto da média mas a gente viu que ali tem diferenças grandes tem dezenas que saiu quarenta vezes a mais tem dezenas que saiu sessenta e duas vezes a menos então você usar isso como lógica ah eu vou jogar eu vou jogar a dezena quarenta que é a dezena treze sei lá que é a que saiu mais vezes quarenta vezes ela está saindo muitas vezes vou jogar ela isso não é garantia de nada isso não é garantia de nada essa bola pode estar naquele momento mais pesado e está saindo mais mas com o tempo ela pode ir se desgastando isso é uma hipótese e de repente ela começa a ficar leve e passa a sair menos o que você deveria fazer aqui é observar a tendência se eu tenho um grupo de dezena que sai muito e tem um grupo de dezena que sai menos você vai observando o comportamento dessas dezenas na hora que esse comportamento começar a mudar ou seja aquelas dezenas que saiam mais não estão saindo com tanta frequência assim e aquelas dezenas que saiam menos começaram a sair com mais frequência você começa a inverter as coisas começa a jogar mais do lado da que está saindo menos ao invés de ser do lado da que está saindo mais mesmo assim você não deve simplesmente não jogar essas dezenas eu sugiro que você jogue aí umas duas dezenas do lado das que estão saindo mais joga umas duas dezenas do lado das que estão saindo menos e pega as outras e joga naquelas dezenas intermediárias nunca esquecendo que você tem que combinar esses critérios não pode usar só um critério para fazer isso você tem que combinar vários critérios então você usa aquela tabela onde eu boto as dezenas na ordem decrescente e usa outros critérios também quem está atrasado quem não está quem está no ciclo quem não está se vai ali naquela lógica que você usou vai ter muita dezena repetida vai ter nove dezenas repetidas vai ter dez você tem que combinar esses critérios todinho para você fazer o seu jogo você não pode fazer simplesmente usando um critério separadamente você tem que juntar esses critérios e vai ter uma hora que um critério vai sair em prejuízo em relação a outro mas você tem que combinar não pode na probabilidade você ir na estatística as coisas não acontecem toda semana uma coisa acontece numa semana outra coisa acontece na outra que inclusive é por isso que eu recomendo que quando você fizer um jogo baseado nesses critérios não jogue só uma vez repete aí por exemplo a lotofácil permite você repetir um jogo doze vezes vinte e quatro vezes então faz um joguinho lá e repete doze vezes repete vinte e quatro vezes mesmo que semanalmente você vai fazendo um joguinho ou outro lá qualquer mas faz um jogo bem pensado bem analisado e repete ele por doze vezes por vinte e quatro vezes que é aquela história que eu falei que o cara disse não procure não procure o jogo deixe que o jogo procure você então faz e fica esperando ele lá claro passado vinte e quatro concursos doze concursos ou vinte e quatro concursos e não aconteceu nada de interessante muda reanalisa tudo de novo e faz um novo e faz uma nova combinação e joga de novo por um período longo e tem a grande vantagem de você não ter que estar todo dia indo na lotérica jogar observação nas estatísticas que mostramos aqui observa-se que há uma tendência de um grupo de dezenas sair mais do que outro acompanha essa tendência e veja quando essa tendência começar a mudar segundo a probabilidade a lógica é que todas as dezenas saiam o mesmo número de vezes é o que eu acabei de explicar todo mundo deveria sair o mesmo número de vezes se isso não está acontecendo pelo menos olha o comportamento dessas dezenas aquele grupo que sai mais continua saindo mais aquele grupo que sai menos continua saindo menos eles mudaram de comportamento aí você muda a sua estratégia e por que isso acontece? porque aqui umas dezenas saem tantas e outras não matematicamente usando a probabilidade isso não deveria acontecer pois todas as dezenas tem a mesma chance de serem sorteadas então eu já dei umas sugestões aí atrás que uma das possibilidades é que algumas bolas podem estar se desgastando mais do que as outras e ficando mais leves então essas bolas vão ficar em cima do clubes e elas vão atrasar mais outra possibilidade talvez o Inmetro talvez a Caixa esteja aferindo essas bolas com uma frequência muito grande talvez ela devesse fazer isso mês a mês e eu ainda seria mais radical eu compraria bolas novas para cada sorteio ou no máximo para uma semana tem dois sorteios compra um conjunto de bola depois daqueles dois sorteios descarta compra outro eu acho que o prejuízo não chega a ser tão grande assim não prejuízo não é que a Caixa não tem prejuízo ela pode ganhar um pouquinho menos então são algumas sugestões que a gente dá aí eu faço outra pergunta por que isso acontece? aí eu digo que matematicamente isso não deveria acontecer mas tem coisas aí que a gente não sabe o que é mas tem coisas acontecendo porque não era para ser assim a probabilidade ela não fica ela não é tão distante da estatística não e no caso das dezenas mais sorteadas para menos sorteadas realmente ela foge da regra então tem alguma coisa que é técnica não é uma coisa que a gente possa resolver aqui dando sugestão procurando número mágico ah esses números aqui saem mais então vamos jogar neles isso aqui sai menos não vamos jogar neles nada disso tem alguma coisa técnica que está acontecendo que a Caixa teria que resolver mas pode ser até que ela nem tenha interesse em resolver mas que ela deveria resolver deveria porque não é normal isso acontecer e o curioso é que isso acontece com todas as loterias então parece mesmo isso é um problema técnico que a Caixa teria que dar um jeito de resolver isso é o que eu já respondi devo jogar mais as dezenas mais sorteadas ou as menos sorteadas essa resposta na verdade eu já dei eu já disse sugiro jogar duas dezenas das mais sorteadas duas dezenas das menos sorteadas e o resto você bota naquele meio ali onde elas estão mais ou menos próximo da média isso eu já falei e observação nas estatísticas que mostramos até aqui observa que há uma tendência de um grupo de dezenas sair mais que outro acompanhe sua tendência e veja quando essa tendência começar a mudar segunda probabilidade a lógica é que todas as dezenas saiam ao mesmo tempo isso eu já expliquei a gente vê essa tendência matematicamente nós não temos uma explicação então o que você tem que ver mesmo é observar o comportamento das dezenas e mudar o seu comportamento de acordo com o comportamento da dezena isso eu já falei por que isso acontece como eu disse matematicamente todo mundo tem a mesma chance então isso não poderia acontecer pergunta as bolas do globo podem ser viciadas resposta nada no brasil é impossível porém tecnicamente a caixa toma todas as as precauções para que isso não aconteça como por exemplo aferir as bolas a cada dois meses que isso é feito pelo Inmetro pode ser que o que ela esteja errando é aferindo um intervalo muito grande para economizar porque ela paga por essa aferição então ela está deixando um intervalo muito grande ela deveria diminuir esse intervalo como eu disse eu seria mais radical ainda eu trocaria a cada concurso eu trocaria a bola eu botaria novas bolas para evitar isso eu acho que o grande problema é esse é a caixa para economizar aproveitando muito as bolas e elas começam a ficar desequilibradas elas começam a ficar com pesos diferentes diâmetros diferentes e aí cria essa distorção no resultado e aí uma outra pergunta ainda mais provocante mas o Inmetro é um órgão do governo alguns dirão bom e se não podemos confiar em ninguém é melhor nem jogar se a gente imaginar que tem um complô para que o Inmetro faça uma coisa errada para poder direcionar um resultado aí paciência embora que nada impede que alguém lá faça alguma coisa dessa forma e jogue aquela pessoa não o órgão não o Inmetro não o governo mas pode ser que uma pessoa que trabalha ali às vezes não é nem funcionário às vezes é um prestador de serviço de repente o cara pode fazer a gente está cheio de tramóias por aí o cara pode de repente alterar ao invés de aferir a bola ele altera as características daquela bola altera ali de umas 10 ou 15 bolas dá de volta dando tudo como ok e aí começa a jogar aquelas dezenas para ter mais chance de ganhar só que tem um detalhe isso não é feito de qualquer forma quando a Caixa manda o Inmetro aferir essas bolas ela contrata uma empresa independente para fazer auditoria aí as pessoas da teoria da conspiração dirão ah mas se esse cara também entrar no bolo e for fazer aí meu amigo não dá para ir discutindo você sempre vai encontrar um problema agora que as providências para que essas coisas não aconteçam a Caixa toma ela toma mas porque faça o que fizer no máximo fazemos 11 pontos quando fazemos isso na lotofácil porque na lotomania por exemplo você joga joga faz o que fizer só dá 11 pontos 10 pontos 11 pontos e por que isso acontece aí eu vou fazer uns comentários aqui lembre-se que quando o governo lança uma loteria de números com certeza isso é feito por matemáticos e economistas primeiro quanto maior a arrecadação mais o governo ganha lembre-se que 65% do que é arrecadado fica com o governo só 35% é usado para os prêmios portanto o governo tem todo interesse que se arrecada muito dinheiro e qual é a forma que ele pode usar para arrecadar muito dinheiro é tornar o jogo mais difícil porque aí menos gente ganha prêmios acumula e aí quando tem muito dinheiro acumulado chama a atenção das pessoas e muita gente joga se muita gente joga arrecadação cresce e a fatia do governo que é 65% cresce também entendeu então essa é a lógica e não tem sentido eu imaginar que o governo vai fazer alguma coisa para ganhar dinheiro eu vou fazer uma coisa que ninguém vai ganhar para quê depois que o governo tira os 65% dele aqueles 35% não volta mais para o governo se ninguém ganhar vai acumulando vai acumulando uma hora alguém tira e quando não tira os caras criaram aí esses lotofácil da independência cena da independência mega cena da independência e por aí vai então essa isso aí é justamente para quando tiver acumulando demais num ano alguém tirar de alguma forma então não tem como aquele dinheiro volta mais para o governo então não tem sentido eu imaginar que o governo está fazendo alguma coisa para poder ninguém tirar porque aquele dinheiro não fica para ele se fosse assim se ninguém ganhar o dinheiro fica com o governo aí até poderia se pensar nisso mas não o que é destinado a prêmio ele vai ser pago em algum momento de algum jeito ele é pago então não tem sentido se imaginar que o governo ficaria com aquele dinheiro teria interesse em ficar com aquele dinheiro o dele ele já tirou aqui nesse 65% ele não tem mais por que querer nada daqueles 35% dali ele só tira o imposto de renda que nem deveria bom e continua mas aquela mesma pergunta faça o que fizer não passa de 11 pontos segundo a segunda coisa que a gente diz aqui é o seguinte jogo difícil acumula prêmio e gera expectativa eu já falei então se gera expectativa mais gente vai jogar mais dinheiro o governo vai arrecadar e 65% de 20% é muito mais do que 65% de 10% então é uma das explicações e tenho certeza que quando o governo quer isso e ele faz pensando nisso na hora dele bolar um jogo um jogo novo aí qualquer com certeza vai estar ali um matemático e um economista o matemático é para dificultar as coisas para que o prêmio o teste seja difícil e assim ele seja atrativo e o economista é para dizer quando é que está bom quando é que não está e é claro que para não ficar difícil demais e aí de repente ninguém ganha coisa nenhuma aí eles inventam aqueles prêmios enganadores de 11 pontos que você ganha 5 reais de 12 pontos que você ganha 10 e de 13 pontos que você ganha 25 que é para poder o cara ficar com aquele gostinho ah eu ganhei aí joga de novo porque se não tivesse isso fosse só os 15 pontos muita gente deixaria de jogar ficaria desanimado deixaria de jogar a mesma coisa é a Mega Sena imagina que a Mega Sena não tivesse nem o Terno só tivesse a Sena muita gente ia deixar jogar e aí passa um monte de tempo jogando sem ganhar nada vou jogar mais isso que ninguém ganha mesmo desistiria de jogar então eles botam os prêmios intermediários que é para poder o apostador não desistir é dessa forma que eu imagino eu imagino não é quase certo que se faz assim e agora a pergunta de um milhão de dólares é ou não ou não é estranho alguns resultados que parecem feitos para que ninguém ganhe ou só alguns ganhem na minha humida opinião leva em conta a probabilidade ganhar em loteria qualquer que seja ela não é fácil veja a Mega Sena se você jogar aposta a Mino é uma chance de 50 milhões meu amigo isso é praticamente impossível na prática isso é impossível o cara ganhar então já vem por aí então já tem essa dificuldade é por isso que a gente tem a impressão que o jogo foi feito para ninguém ganhar porque é muito difícil realmente a outra questão importante eu acho que o Inmetro deveria aferir essas bolas com mais frequência eu já falei disso ou até mesmo trocar a caixa para cada concurso comprar novos conjuntos de bolas porque para evitar que essas bolas alterem suas características talvez isso fosse uma explicação eu não vejo outra explicação porque eu fico procurando explicação na matemática olho fora da matemática não vejo aí a gente o pessoal fala em fraude fala nisso naquilo mas se houver fraude é de pessoas individualmente alguém que tem acesso ao sistema alguém que tem acesso a aferição essas coisas lá mas não mas não é fraude do governo da caixa isso não existe se existe alguma fraude aí vai ser de pessoas não não da da entidade não da instituição por isso que eu não eu procuro encontrar respostas na matemática e realmente para algumas coisas eu não tenho como é o caso de uma dezena sair cem vezes mais do que a outra isso realmente a matemática não explica e aí eu imagino que tem alguma coisa técnica por aí que ninguém está descobrindo ou não quer descobrir e uma última observação imagina um globo com 25 bolas em princípio todas iguais mesmo diâmetro mesmo peso etc em dois meses com vários testes e agora serão cinco por semana como a gente sabe algumas bolas começam a ser sorteadas e serão mais manipuladas e assim terão suas características alteradas porque aquelas bolas que são sorteadas quando ela sai ali a pessoa vai lá pega ela com a mão a mão tem gordura ela sofre tem poeira embora que ali no globo tem poeira também mas a bola ela é manipulada uma vez manipulada ela sofre alteração ela pode ficar mais pesada ela pode ficar mais mais leve então para ela cair na caçapa pode ser mais fácil pode ser mais difícil em dois meses com vários testes que agora serão cinco por semana quinze giros do globo por vinte ou quarenta vezes por mês difícil não haver alteração física nessas bolas talvez o método tivesse devesse mudar quem sabe um sorteio eletrônico mas que também tem possibilidade de haver problemas mas talvez pensar em outra forma de sorteio então sem contar como eu disse que o desgaste provavelmente os desgastes provavelmente não com certeza mesmo a bola sendo o mesmo material o desgaste não é igual ali vai ter um intervalo até aquelas bolas serem aferidas vai ter um intervalo que você vai ter um desgaste de bolas de umas bolas muito maiores do que outros tem bolas que vão se desgastar muito mais do que outras dificilmente elas vão ser iguais então você não vai fabricar duas coisas do mesmo material com as mesmas características e elas serem exatamente iguais isso é quase impossível você conseguir isso porque isso é uma coisa mecânica isso é uma coisa mecânica é fabricado então o material se ele sofrer qualquer coisa de repente você está construindo uma bola daquela aí numa bolinha daquela lá fica uma bolha de ar lá dentro na outra não fica então tem várias coisas ali que você nunca vai garantir que elas vão ser exatamente iguais e mesmo que você consiga fazer que isso seja na hora que elas estiverem ali sendo manipulada nada garante que elas vão se desgastar por igual e quando o cara for fazer a reposição para poder deixá-las iguais aí ele cria outro desequilíbrio porque pegou uma bola que estava fora da fora das características dela ele recompõe ela deixa ela nas características mas ali já tem outra que já estão próximos de entrar também naquela situação de ficar fora das suas características então tem esse monte de coisa aí que contribui para que você tenha esse resultado diferente que eu acho que é uma coisa técnica teria que ser resolvida tecnicamente matematicamente e a resposta existe agora tecnicamente é difícil é uma coisa para mim uma coisa mecânica uma coisa técnica bom e agora eu vou falar sobre aquilo que eu falei para vocês olha só o detalhe aqui nesse teste aqui teve o 5 aqui que não foi sorteado mas de 8 a 21 está tudo em sequência foi sorteado todos os números em sequência agora observa o que aconteceu aqui o prêmio da lotofácil eu já vi prêmio de até 3 milhões mas a média é na faixa aí partindo de uns 600, 500, 600 mil 1 milhão 2 milhões é o que acontece aí vê quanto deu 129 mil reais por quê? é porque muita gente não sabe jogar não é muita não mas tem gente que não sabe jogar e aí eu digo como é que joga isso aqui? ah, você joga 15 dezenas aí o cara vai lá botar seguido pá, pá, pá não tem ideia de que eu já vi gente fazendo isso na fila de loteria perguntar a mim como é que joga você joga 50 no caso da lotomania você joga 50 dezenas seguidas e o cara só vai marcando da primeira a 50 não meu amigo você pode marcar misturado não é obrigado a marcar na sequência não então tem gente que faz isso nem é pouca gente não muita gente faz aqui com certeza pelo menos 15 fizeram isso pelo menos 15 fizeram isso aqui botaram 50 provavelmente 50 dezenas na sequência e acabaram acertando em compensação olha o prêmio vale a pena por isso que evite jogar muitos números na sequência joga naquela faixa que eu mostrei lá talvez uns não sei se eu disse lá parece que era 5 ou 6 você olha lá então essa é a lógica não vá por esse resultado aqui ah vou jogar tudo na sequência alguém vê isso aqui de repente ah eu vou jogar na sequência pelo menos 14 pontos eu faço então não é uma boa ideia e essa daqui é mais crítica ainda olha só esse teste aqui o 349 ele teve 14 dezenas repetidas do concurso anterior então a única coisa que aconteceu é que no lugar do 21 foi sorteado aqui 16 se tivesse sido sorteado 21 teria repetido as 15 dezenas agora olha só o que acontece olha o prêmio para o teste para o concurso que teve 14 repetições da dezena do concurso anterior houve 15 acertos não com 15 acertos houve 32 apostas ganhadoras cada um ganhou 36 mil reais enquanto que aqui no anterior foi quase 500 mil reais aqui o cara ganhou 32 mil meu amigo o cara ganhando a loteria uma vez na vida que é o mais provável e ganhar 32 reais agora vê 14 pontos que geralmente na lotofácil dá aí 1.500 reais eu já vi até 3 mil mas o normal vai dar 1.500 1.600 reais olha quanto deu aqui 18,50 reais 18 reais então até no meu aí no meu canal um inscrito perguntou eu devo eu devo repetir todas as dezenas do concurso anterior eu não sei se eu respondi lá no comentário mas eu acho que eu respondi e estou respondendo de novo aqui veja só meu amigo em 2005 testes apenas uma vez aconteceu a repetição de 14 imagine 15 e mesmo assim as 15 dezenas pagou 36 mil e 14 dezenas pagou 18 reais agora 13 12 e 11 essas não mudam porque são fixas então acho que foi quem levou mais dinheiro aí porque elas são dezenas fixas então é é por essa razão que você nem deve jogar todas as dezenas do concurso anterior e nem deve jogar uma sequência muito grande de dezenas então isso é uma recomendação e agora só mais um pouquinho aí eu já pedi lá no começo peço de novo que se você não é inscrito inscreva-se no canal compartilhe esse vídeo deixe o seu like marca o sininho para quando eu botar um vídeo novo aí você ser avisado e aí é o que é o máximo que eu peço de você aí tá muito obrigado